Hoje a Matéria Pura vai trazer a solução pra gente, não é? Pra nós mulheres, pros homens também. Agora pro verão. Já tem dias quentes, não é, Karen? Já. Nós estamos naquela fase que tem dias quentes e dias frios. E daí tu quer botar aquela roupa que aparece mais a pele, a gente já se sente muito branca. Aqui no sul, né, Carmen? Todos nós temos que cuidar porque a gente vive com a fase. E eu confesso pra vocês que eu não me sinto branca porque, ó, eu faço uso disso. Alto bronzeador, inverno e verão. É muito bom, Carmen. Só que a gente sempre é bom lembrar como. Ah, primeira vez que vou usar alto bronzeador, o que é bom fazer? Primeiro esfoliar bem a pele. Claro. Esfoliei ela, daí hidrata e depois passa o alto bronzeador. Aí ele vai ser mais eficiente, a cor fica mais bonita, não é, Karen? Exatamente. Ele começa a mostrar sua cor em torno de 4 a 8 horas, daí depende de cada tipo de pele. Porque alto bronzeador, ele nada mais é do que uma reação do produto com a pele da gente, pra dar aquela coloração bonita. Tá. Toma um banho, depois... Toma banho e aplica ele. De quanto tempo, não? Depois que aplica? Não. Ah, pra começar 8 horas, né? 8 horas, mas depois de 4 horas. Pode tomar depois de 8 horas. Isso. Gente, assim, olha, esse aqui é um produto que eu amo usar inverno e verão. Eu não tomo sol de me atirar no sol, assim, de rosto, de colo, há mais de 10 anos. Acho que já faz uns 13, 14 anos, só tomo de costas. E eu faço uso do bronzeador, do alto bronzeador, tanto inverno quanto verão. Porque eu acho que ele deixa a gente sempre com aquela carinha mais saudável. Exatamente. Porque a gente fica muito branco por se esconder o tempo inteiro no inverno, né? Então ele consegue dar uma corada. Todo mundo me pergunta, tá aí, como é que usa? Todos os dias? Não. Não. Usa, se quiser, duas vezes por semana. É, quer pra iniciar, passa três dias seguidos e depois aplica de uma a duas vezes por semana, conforme acha necessário que quer a cor, do jeito que quer. Sim, porque ele intensifica à medida que tu vai aplicando ele. O que nós temos mais aqui, cara? Além disso, cara... Hoje é só pra benefícios do sol, né? Hoje é só, é. Eu trouxe também o beta-caroteno. Tá. Pra quem quer, já ir preparando pra que a pele esteja pronta pro verão. O que o beta-caroteno faz? Ele é uma provitamina A, que ela acha no nosso organismo e daí ela ajuda a melanina. Então, a gente vai fazendo uma reserva dessa vitamina A. Quando a gente se expõe ao sol, ele dá aquele bronzeado bonito, aquela coisa vistosa. Isso aqui não precisa de receita, qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar. E vocês orientam como tomar, como administrar, né? Uma cápsula ao dia, né? Todos os dias. No dia que for se expor ao sol, o ideal é uma hora antes. No dia que não se expor, tanto faz o horário. Perfeito. Eu mando todos os dias. E ali, naquelas caixinhas? O que nós temos? Ali, eu trouxe os filtros solares. Por quê? Porque é muito bom alertar, né, Carmen? Quem passa alto bronzeador não tá protegido do sol. É, a gente tem essa falsa ideia de que parece que tu já tá bronzeado e não vai. Não, ele só é uma coloração da pele. Então, a gente nunca pode esquecer que a gente tem os filtros solares que a gente tem que usar. O nosso verão vai ser mais agressivo, vai ser extremamente quente. Então, a gente não pode esquecer. Então, o que a matéria pura tem? O non-red 30, que ele é pra todo tipo de pele. Ele é pra corpo, pra rosto, ele espalha muito bem. Ele tem um protetor de DNA, ele é hipoalergênico. Daí, passa todos os dias, antes de sair de casa. Todos os dias. Então, esse aqui é pra todo tipo de pele, corpo e rosto. A gente tem, Carmen, o non-red 40. O non-red 40 foi desenvolvido pra bebês. Tá. Pra crianças. E o que que viram? Ele não escorre, ele é um filtro só físico, ele não tem a reação dele com a pele. Então, ele faz uma barreira só na pele. E o que que o pessoal começou a ver? Que começou a correr e não escorrer nos olhos. Que pode fazer exercício físico. Aquele pessoal que sua muito. Então, é pra bebê e pra quem faz exercício físico. Pra quem faz exercício físico. A gente vem disso muito pós-peeling, mas nessa época de inverno. Claro. Que daí é o que não reage com a pele. Não tem problema do pós-tratamento estético. Mas agora, no verão, vamos pensar em exercício físico. E criança, o ideal é fito 40. E a gente tem o 50, que ele tem uma corzinha. Então, ele é como se fosse uma base. Na realidade, ele não faz o pôr de base. Sim, ele colore a pele. Ele colore a pele. E é o mesmo tempo que protege. E eu trouxe fechada. Mas ele traz uma corzinha, né? Ele homogeniza o tom da pele. Ele não dá um tom. Então, ele não deixa mais corzinha. Sim, mas dá aquele acabamento. Mas dá o acabamento da pele homogênea. Sempre igual, sabe? Então, a gente trouxe pra todos os tipos de pele. E pra todos os tipos de gosto. Fora todos os outros produtos que só a Matéria Pura tem. E além disso, a Matéria Pura tem uma equipe muito qualificada. E que nos orienta. Isso que é bacana, não é, Karen? Isso. Isso, tendo dúvida, a gente também pode montar o filtro pra cada um específico. Com o que precisa, né? Mas quem quer chegar lá e levar também tem. Então, a gente tem todas as opções. Matéria Pura você adquire através do WhatsApp da Matéria Pura. Pela teleentrega. Então, se vocês estiverem em qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul. Pode acionar a Matéria Pura. Porque a Matéria Pura é realmente especial no seu segmento. E também nas lojas físicas. Que é em Carlos Barbosa. E em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Doutora Schmott.